Quero te convidar pra conhecer o meu novo canal na zoeira. E como o canal já diz, na zoeira, vamos zoar com muitas situações que todas já passaram ou vai passar de uma forma bem engraçada e divertida. Como aqueles vizinhos chatos que atrapalham a sua vida. Aquela festa de família que sempre tem aquele parente muito chato, muito engraçado ou muito pirado. Ou quando a sua vida acaba, quando a internet acaba, não! Ou quando você vai numa viagem de escola ou com os amigos e acha que vai ser aquele trem top, aquele trem feliz. Mas não é bem isso que acontece. Vamos mostrar várias situações com muito humor e diversão. Então seja bem-vindo ao canal na zoeira. Eu conto com o apoio e com a inscrição de todos vocês. Na capa do canal, galera, vai ter todos os horários e os dias que teremos vídeos novos. E vamos cair na zoeira, hein? Link na descrição do canal, galera. Bora lá. Me dê o apoio pra conhecer o canal. Se inscreva, visualice e do mais. Eu conto com o apoio de vocês. Muito obrigado. Eu sou o Balta e te vejo lá.